E vai começar agora mais o desafio aqui do travessão, e agora eu vou chamar pra nós um canal sem controle, e eu vou chamar aqui o Victor Plane, ae caralho! E o primeiro chute agora vai ser do canal Passa o Controle, vai lá, arrebeta! Errou! 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 Levanta! Vamos lá! A próxima pena deles é segurar no ferro e vai sair um toque de mágica contra as esquinas. E aí galera, vamos bater uma meta pra esse vídeo aqui. Se esse vídeo chegar sem like, na próxima semana, domingo que vem a gente vai soltar outro vídeo. Beleza? Tchau. Tchau.